Vamos lá. Vamos lá pessoal, boa noite. Vou tentar fixar aqui. Hoje a nossa live vai ser um bate-papo, então dentro da linha do bate-papo sobre plantão, vai ser um bate-papo sobre ecologia do fitoplancton. Deixa eu fixar o comentário aqui. A minha convidada é a professora Jaciele Bortolini. Vou fixar aqui o comentário. Vamos lá enquanto o pessoal vai entrando. Vamos falar hoje então sobre fitoplancton. Vamos fixar aqui o comentário. Ok, comentário fixado. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se a Jaciele está por aqui. Estou entrando. Mudou alguma coisa aqui no Instagram. Aí. Acho que a tua câmera está virada. Oi, a tua câmera está virada, não está no selfie. Está vendo? Agora sim. Eu acho que era a minha internet, porque caiu a minha internet, aí eu estou no 4G. Ah, tá. Não sei. Qualquer coisa eu falei aqui para a minha família, para o pessoal que está acompanhando. Me avisar qualquer coisa se ficar ruim, né? Então, estamos aqui. Estou te ouvindo bem. Tudo certinho. Então, tá, né, Jaciele? Boa noite. Sejam bem-vindas. Sejam todos bem-vindos à nossa live para falar sobre esse tema bastante importante aí, que é o fitoplancton. Então, eu convidei a professora Jaciele. Ela é professora da Federal de Goiás. Então, já nos conhecemos através das redes sociais, né? Então, pelas, em função das lives e toda a parte de conteúdo também, que a gente tem conteúdos, trabalhamos com conteúdos semelhantes. E, então, foi um prazer imenso te conhecer e depois também receber o teu convite para palestrar para os teus alunos, falar um pouquinho sobre consultoria. E, hoje, te receber aqui é muito... Fico muito feliz para a gente poder falar, então, um pouquinho sobre o teu assunto, para tu, então, poder trazer para a gente aqui um pouco da tua experiência, da tua pesquisa, um pouco da tua trajetória, né? Da tua história também dentro da biologia, dentro do estudo do fitoplancton. Então, vou apresentar para vocês um pouco, falar um pouquinho sobre a Jaciele. Então, ela é docente na Universidade Federal de Goiás, do Instituto de Ciências Biológicas, Departamento de Botânica. Atua na graduação e na pós-graduação na área de Ciências Biológicas, Ecologia e Análise Ambiental, Engenharia Ambiental e Sanitária. É vice-chefe do Departamento de Botânica nessa universidade. Ela é membro e divulgadora da popularização da ciência na Abelimno, que é a Associação Brasileira de Limnologia, que eu acho também que é interessante a gente comentar, falar um pouquinho sobre essa experiência, né? Que a gente está aqui para popularizar a ciência também, popularizar esse conhecimento, para cada vez mais pessoas trabalhem nessa área e a gente cada vez mais inclua a importância do Plancton em estudos e trabalhos técnicos, enfim. Então, é membro e divulgadora da popularização da ciência na Abelimno. Nas suas pesquisas, utiliza a comunidade fitoplanctônica como modelo para responder perguntas e aplicar conceitos e teorias científicas em ambientes aquáticos continentais. Então, é graduada em Ciências Biológicas, é bióloga pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, fez um mestrado em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná e o doutorado em Ciências Ambientais pelo Programa de Pós-Graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais na Universidade Estadual de Maringá e também pós-doutorado pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Então, seja bem-vinda, Gisele. Vamos lá, então, falar um pouquinho sobre esse grupo aí de fitoplancton, né? E tu pode já falar um pouquinho da tua trajetória aí. Eu já falei, né, do teu currículo. E aí tu pode falar um pouquinho aí também, dentro disso, como que começou essa tua paixão aí pelo plancton, pelo fitoplancton, né? Se tu já transitou aí em outros grupos ou sempre ficou só no fito mesmo. Boa noite, Vanessa. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Tá dando pra me ouvir bem? Tá. Vamos ver o pessoal. O pessoal tá ouvindo. Qualquer coisa aí, vocês dão um toque. Então, Vanessa, primeiramente, obrigado pelo convite. Fiquei bem contente com o seu convite, né? Eu já venho acompanhando as suas lives há algum tempo. É muito bacana, né? Você traz, teve essa iniciativa, né? De trazer esses bate-papos, né? Com sistemas diferentes relacionados à liminologia. Então, eu acho bem legal, bem bacana. E também te parabenizo pela sua, por essa iniciativa, né? Porque eu acho que nesses tempos, né? Que a gente tá vivendo esses tempos meio tenebrosos, né? Essa, a internet acabou nos aproximando de alguma forma, né? Então, embora a gente não se conheça, né? Pessoalmente, mas a gente se conhece virtualmente. E foi nesse período que a gente trocou ideias, né? E a gente acabou se conhecendo. Então, muito obrigada pelo convite. Tô bem feliz de estar aqui e poder falar um pouquinho do fitoplâncton, que é o amorzinho. Ai, que bom. Imagina, obrigada, obrigada. Eu agradeço. Eu acho essa oportunidade de a gente se aproximar, a função das redes. Sempre digo, é um benefício que é da pandemia, né? Apesar de não ser um momento bom, global, né? Sempre tem alguns benefícios. E esse é um deles, né? Um dos maiores benefícios é a gente poder se conectar e também acabar se obrigando a utilizar mais as redes para trocar informações. E aí, dessa forma, a informação ela voa mais, né? Vai mais longe e atinge mais pessoas. Então, eu acho bem bacana. E aí, como é que começou, então? Como é que começou essa tua paixão pelos amorzinhos, assim? O fitoplâncton? Na verdade, esses dias, algumas semanas atrás, teve uma live promovida pela Belino com a professora Sandra Azevedo. Eu não sei se você chegou a assistir. Ah, eu assisti só uma parte. E ela falou muito que a trajetória dela, a vida dela sempre foi baseada em oportunidades. E eu fiquei pensando, eu falei, nossa, a minha... Também foi oportunidades que foram surgindo. Assim, eu nunca... Eu não sonhava quando era criança. Ah, eu quero ser bióloga, quero ser... Trabalhar com fitoplâncton. Então, eu nem sabia o que era isso, né? Então, assim, foram oportunidades, né? Desde a graduação, né? Lá na minha graduação, na verdade, logo que eu entrei na graduação, que também foi uma oportunidade, porque, assim, em algum momento da minha vida, eu queria fazer engenharia civil. No outro momento, eu queria fazer farmácia. Nunca tinha pensado em fazer biologia na minha vida. Mas o que que aconteceu? Eu abri um campus da universidade na minha cidade, né? Eu sou do Paraná, de uma cidade pequena, no interior do Paraná. E meu pai não tinha condições, assim, que eu fosse estudar fora, né? Sim. Então, eu abri o campus da universidade lá, da União Oeste, e aí, ele falou, ah, então, presta, faz aqui, porque se você passar, você tá morando, você mora em casa, tá em casa, então, aí dá pra fazer, né? Porque o curso era integral. E eu fui e fiz. Eu nem sabia direito o que que era o curso de biologia. Assim, eu gostava de biologia na escola, mas, assim, meu sonho não era ser bióloga. Nunca, nunca tinha pensado. Eu falei, ah, oportunidade, vou fazer, né? E aí, eu fiz. Entrei e tal, fiz vestibular, passei, né? Na época tinha vestibular, passei e fui fazer o curso. Comecei. E aí, assim, logo de início também, eu comecei a fazer estágio com uma professora na área de fisiologia humana. Não tinha nada a ver. Só que eu não me identifiquei, eu fiquei um tempo, mas eu não me identifiquei porque tinha que matar os ratinhos e eu não gostava daquilo, então, eu peguei e saí fora. E aí, eu tinha uma professora de botânica que, assim, ela era bem próxima da gente e acabou que eu fui fazer estágio com ela. E fiquei, que foi a minha orientadora da graduação e do mestrado e fui supervisora em um dos meus pós-docs, que é a professora Norma, lá de Cascavel, ano e o Oeste. E eu fui, fiz, comecei, desde aí, no segundo ano da graduação, né, comecei a fazer estágio com ela e tal. E aí, foi isso. E aí, depois, quando eu fui pro mestrado, também foi uma oportunidade. Porque, eu também, assim, eu não pensava, ah, eu quero fazer mestrado, doutorado, sabe, eu não tinha aquele sonho. Mas aí surgiu uma oportunidade, porque abriu o... a primeira turma do mestrado em recursos pesqueiros e engenharia de pesca na Unioeste, e que a professora Norma iria orientar, né, ela foi convidada pra fazer parte do corpo docente. Sim. E eu tinha acabado de terminar a graduação, ela falou, ah, então presta, vai lá fazer mestrado. Tá? Tá, vou lá fazer. Fiz, fiz a prova, passei. E aí eu... Aí acabou ficando. E aí foi indo. E aí, nesse meio tempo, também eu conheci o pessoal lá de Maringá, porque ela ainda lá em Cascavel não tinha muita estrutura, né, então a gente precisou de um apoio, né. E aí ela lembrou da professora Sueli Traim, que é lá do Nutella, lá de Maringá. E aí, no meio do mestrado, eu fui fazer um estágio lá no Nutella pra aprender algumas coisas de contagem e tal, do FITO. E aí foi que a professora Sueli veio pra minha banca do mestrado e aí, eu lembro que no dia da minha defesa, ela me chamou no canto e perguntou assim, você quer prestar doutorado lá em Maringá? Porque se você prestar, eu vou abrir uma vaga. Porque senão, eu não vou mais abrir vaga, porque eu tô me aposentando. Nossa, aquilo lá pra mim foi assim... E aí eu falei, vou! E aí eu fiz a prova de doutorado, passei, e fui pro doutorado. E aí... E aí fui. Fui indo, fui indo. Fiquei lá em Maringá durante cinco anos, né? E aí depois eu voltei pra Cascavel, depois fazer um pós-doc, aí eu atuei como professora substituta lá, também na universidade, durante um ano. E aí surgiu, por acaso, o concurso aqui de Goiânia com a professora. E eu fiz e passei. E aí vim pra cá. E também nunca imaginei que eu viria morar em Goiânia, né? Sou lá do Paraná, mil e poucos quilômetros de distância daqui, e hoje eu tô aqui. Então, assim, foi muito... Foram oportunidades que foram surgindo, e eu fui... E eu fui... Abraçando. Isso. E com isso, assim, eu fui gostando. E hoje, realmente, assim, eu não me imagino em outra profissão. Eu, assim, eu gosto muito do que eu faço. Eu gosto de dar aula, eu gosto de fazer pesquisa, né? Eu gosto das algas, elas são muito indignas, maravilhosas. Nunca foi minha pretensão, mas foram oportunidades que foram surgindo, e eu fui abraçando, e aí... E aí as coisas foram acontecendo. E aí, hoje em dia, assim, só foi com nada. Amo, adoro o que eu faço. Ah, coisa boa. Ó, a Cláudia já tá comentando aqui, ó, que legal, não sabia que você era do Paraná. Já se a Sueli ter te convidado, ótimo pra nós. Linda caminhada. Muito legal mesmo. Eu acho, eu sempre acho isso também bastante interessante, assim, a gente ia... Claro que é importante a gente escolher ou saber o que quer pra ir buscar, mas muitas vezes as oportunidades, elas aparecem e a gente tem que aproveitar, né? E o que que tu daria de dica hoje, assim, digamos assim, pros teus alunos, o pessoal que tá se formando ou as pessoas que ainda não têm carreira acadêmica. Ao mesmo tempo dessa dica também, como que tu te sentiu, assim, logo que tu te formou? Tu imaginou que tu queria trabalhar e, enfim, tu achou que teria um mercado de trabalho? Ou como é que foi, assim, que tu migrou pra academia, né? Teve essa dúvida? Porque eu acho que também fica de recado, assim, também pra muitos alunos, né? Que eu lembro também fazendo um link com a palestra que eu dei lá pros teus alunos, né? Tem muitos, né? Teus fãs lá que querem seguir também a academia, mas também tem o pessoal que quer pro mercado de trabalho, né? Que dicas, assim, que tu dá, como é que tá mais ou menos o mercado de repente aí em Goiânia, enfim. Então, Vanessa, assim, como eu falei, tudo foi acontecendo, né? Mas num determinado momento, principalmente quando eu tava no doutorado, aí eu tinha, assim, me decidido, né? Que eu queria seguir a área acadêmica, né? Por conta da pesquisa e lá no Lufel a gente tem, assim, um apoio muito grande, uma estrutura muito boa. Então, aquilo, a gente vivenciando aquilo parece que dá um fôlego, um gás, dá vontade, né? Então, assim, aí eu quis, eu falei, não, eu quero, né? Vou prestar concurso, eu quero passar, quero trabalhar em alguma instituição pública e quero fazer pesquisa e quero dar aula. E aí fui. Mas com aquela história, né? Assim, a questão dos concursos, a gente, né? É um momento difícil que a gente tá vivendo, quase não tem concurso, né? Então, assim, e hoje em dia eu acho que a gente tem muitos candidatos e candidatos muito bons, né? Então, assim, a concorrência é uma concorrência muito de qualidade. Então, foi mais ou menos assim. E aí, como eu tava comentando contigo antes, teve um periodozinho aí que eu também fiz algumas coisas, alguns trabalhinhos de consultoria antes de passar nos concursos. Porque foram algumas oportunidades que surgiram também. E por conta do conhecimento, né? Que eu tinha adquirido dessa parte da identificação, ecologia. Então, eu acabei fazendo alguns trabalhinhos de consultoria. E isso me ajudou bastante, né? A me manter por um período, né? Aquele período do limbo, né? Que a gente fala que termina a bolsa, não tem trabalho. Então, foi uma oportunidade também. E aí, depois, eu consegui trabalhar, passei como professora colaboradora, substituta, lá na União Oeste. E quando eu tava lá, eu passei o concurso aqui, passei pra efetivo e passei e vim pra cá. Então, assim, o que eu falaria é assim, é a questão das oportunidades. A gente tem que ficar de olho com as oportunidades. Porque em vários momentos, eu pensava assim, ah, eu vou desistir, não quero mais. Ah, eu fui lá fazer um concurso, eu estudei, 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 estudei. Cheguei lá, eu não passei nem na prova escrita. Nossa senhora, aquilo pra mim era um negócio assim, sabe, você fica, se sente mal e aí, ah, emprego, né, é complicado um pouco. Só que, assim, eu acho que cada um tem o seu lugarzinho, né, o seu lugarzinho tá meio que demarcado. Então, assim, eu acho que a gente não tem que desanimar, né, embora, assim, é difícil, né, a experiência própria a gente desanima mesmo, mas as coisas dão certo. A gente não pode desistir, né, a gente tem que ir atrás. Seguir na batalha. E abraçar, e sempre abraçar as oportunidades. Muito bom, e conta um pouquinho, então, pra nós, essa tua experiência aí na consultoria, como é que foi, como era a tua rotina, né, o que que tu realizava, que tipo de trabalho, o que que tu achou, assim, o melhor e o pior, né, da consultoria, assim. Então, eu, na verdade, o que que a gente, eu fazia, né, os trabalhinhos que eu fiz, eu recebia as amostras, eu fazia parte da contagem, da quantificação, e fazia os relatórios do fitoplanco, né, e aí encaminhava pra pessoa que tinha contratado o serviço, né, e eu acho que é uma experiência, assim, bem bacana, também por conta de que a gente acaba vendo, trabalhando com amostras de locais muito diferentes, né, então a gente, assim, encontra muita coisa, então eu acho que isso, pro seu crescimento pessoal, intelectual, é muito bom, porque você aprende muita coisa, você aprende a identificar, assim, eu acho muito bacana, bem legal. A parte ruim, chata, né, e aí, claro que eu não tenho muita experiência, né, mas, assim, muitas vezes, a gente queria fazer uma coisa, assim, bem bacana, acho que você até comentou isso em alguma live, fazer a coisa legal do relatório, assim, e a pessoa que tava contratando, assim, ficava te questionando, né, mas por que isso, né, isso não precisa, não, né, a gente não, né, pra ficar uma coisa completinha, bem feita, então a falta de conhecimento técnico da pessoa que às vezes contrata, eu acho que, assim, dificultava um pouquinho, era a parte chata, né, mas, assim, como eu falei, eu fiz, assim, poucos trabalhos, então eu não tive muita vivência, mas eu achei que essa era a parte mais chata, e a parte legal é a parte que a gente aprende, eu acho que a gente aprende muito, né, então é uma parte bacana, e é uma oportunidade, e essa questão de, né, porque na graduação, na pós-graduação, a gente nunca tem disciplinas, coisas que são voltadas a essa parte mais de empreendedorismo, né, da parte consultoria, ambiental, então eu acho que isso falta um pouco pra gente, né, então a gente às vezes não sabe lidar muito bem, né, mas é, eu acho que é uma experiência bem bacana, bem legal, assim, eu gostei, só que eu acho, como eu te falei antes, eu não tenho muito esse lado empreendedora, eu acho que falta um pouquinho esse lado empreendedora, mas, é, porque eu gosto muito da academia, né, então eu, partilho desse caminho. Sim, é muito legal tudo isso que tu comentou, até queria ver o pessoal que tá assistindo aqui, se puder colocar o que que faz, se trabalha com consultoria, se é estudante de pós-graduação, se tá na pesquisa, tem um ali que já disse que é teu aluno, que tu é a melhor professora, deixa eu ver aqui, é, então coloquem aí o que que vocês trabalham, né, qual é a formação de vocês, se são biólogos, ou se a maioria é biólogo, ou não, se é da área da academia, se é da área da consultoria, se ainda não tá atuando em nenhuma área, e pensa em atuar, coloca aqui pra gente, é, ter um, uma informação a mais de vocês, e poder, é, interagir, até mesmo dar aí comentários, porque são tantas, é, experiências, né, Jacélia, então eu acho muito legal. a Marli, ó, teu sete, pós-graduação, talvez seja teu aluno, a Marli, Vânia, olá, Marli, boa noite, conheço já, não pessoalmente também, pelas redes, sei que ela trabalha com consultoria, trabalha num laboratório, né, então também temos aqui o pessoal da área, tanto, é, da área de, acadêmica, quanto da área da consultoria, né, então eu acho que é legal a gente sempre trazer esses assuntos, Jacélia, porque eu acho que também tem muita gente que não é assim, sei lá, apaixonado pelo Plankton, né, como a gente às vezes tem essa, essa, essa natureza, né, tu desde a graduação, não, não era muito o que tu queria, mas o Plankton de repente te escolheu, e acaba que tu gostou dele, né, e veio estudando, eu também, lá, desde a minha graduação, primeira vez que vi Plankton, já me apaixonei, e segui, até dei umas desviadas, aí, mas eu fui para o Mexilhão Dourado, mas também incluí o Plankton lá no meio, tá na água, tá na água, e a larva é plantônica, tinha que ter alguma relação, e, só que tem muitas pessoas que não são, assim, apaixonadas pelo Plankton, mas também eu acho interessante a gente comentar, que é uma oportunidade, às vezes, interessante também de se trabalhar, né, a gente sabe que, às vezes, tu concorda que, às vezes, é, é preciso uma certa paixão também, porque é um grupo difícil, né, então, assim, eu queria que tu falasse um pouco sobre quais que tu acha que são os maiores desafios para quem trabalha com fitoplancton, e que dicas que tu daria para a pessoa ter, assim, um melhor desempenho, digamos assim, nas análises, né, porque a gente sabe que a gente encontra dificuldades, quais que são as maiores dificuldades que tu encontra, né, e eu acho legal a gente compartilhar, porque, tu já é uma especialista na área, tu já é uma especialista na área, fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, hoje é uma professora de uma federal, então, e ainda assim, encontra dificuldades, então, assim, alguma coisa também que a gente possa compartilhar com as pessoas, para dar uma incentivada também, algumas dicas, para, para, de repente, melhorar a análise, e acho que essas, enfim, eu falo demais, não quero, o que que tu teria para sugerir, assim, nesse sentido, e em seguida eu vou ler o que o pessoal falou aqui, o que o pessoal está falando, colocando qual que é a sua área aqui, acho que é bem legal, né, depois tu responder, eu leio aqui para a gente. É, na verdade, assim, quando a gente trabalha com plâncton, né, são organismos microscópicos, e assim, pelos lugares que eu passei, pelas experiências, né, que eu vivi, né, com os alunos e tal, na academia, começa aí, né, quando a gente está no curso, os alunos nunca, assim, poucos os alunos gostam de algas, de coisas pequenininhas, eles gostam de coisas grandes, que dá para ver, de bicho, de planta, eu acho que a dificuldade começa aí, por quê? Porque para você trabalhar com esses micro-organismos, querendo ou não, eu sempre falo isso para os meus alunos, que vão fazer estágio, né, comigo, que tem que ser paciente, porque é sentar lá, colocar a bunda na cadeira, e ficar no microscópio, não tem, não tem outra forma, né, porque para a gente aprender, o fitoplanto, no caso, né, que eu trabalho, é um grupo muito diverso, tem muita coisa, cada lugar tem uma comunidade diferente, diferente, então, assim, é muito, muito variável, né, e a gente, a gente tem noção das coisas, dos grandes grupos, espécies mais recorrentes, mas às vezes eu vou pegar uma amostra, sei lá, de algum lugar que vai aparecer coisa que eu nunca vi na vida, então eu acho que essa parte é a parte mais difícil, né, da pessoa ter essa paciência, né, de ficar ali, de aprender a identificar, eu acho que a parte mais difícil é essa, né, então às vezes as pessoas, no início, né, por esse tempo, de ter que ficar muito, até pelo microscópio, né, identificando, para você trabalhar com a parte de quantificação, né, de contagem, você tem uma base, né, de conhecimento, o mínimo você tem que ter, então acho que às vezes as pessoas, é, acham chato, porque é microscópico, é, não, né, não tem paciência para ficar ali sentado no microscópio, então acho que essa é a parte mais, mais difícil, assim, que, que eu acho, né, no mais, assim, e também, né, dependendo, é, de uma certa forma, cientificamente, a gente tem muito trabalho, a gente publica, né, a gente vai, você vai, para buscar nos bancos de dados, tem vários trabalhos, né, inúmeros trabalhos sobre fitoplânco, plânco de maneira geral, né, existem vários pesquisadores, mas eu acho que passar esse conhecimento de uma forma mais, levar essa informação de plânco, falar de fitoplânco, de zooplânco, para a comunidade, por exemplo, que tem se falado muito em divulgação científica, eu acho que isso também é uma, é um lado, assim, bem, é, ainda eu acho um lado um pouco difícil, né, porque justamente a coisa pequena microscópica, então você fala, a água ali tem uma alga, tem uma cienobactéria, mas da pessoa, né, você fala, ah, tem peixe, nossa, tem peixe, sabe, então, eu acho que esses pontos assim são os mais, mais complicados, né, do meu ponto de vista. Sim, acho muito interessante, e daí agora eu vou dar uma olhadinha aqui no, no que o pessoal respondeu, para a gente, para compartilhar, e aí depois eu queria que tu falasse um pouquinho sobre, quais as ações que, e os maiores desafios também dentro da Abelímino, para popularizar, né, esses queridos, claro que é a liminologia de um modo geral, né, mas com certeza a gente sabe que, é, tem muito do Plankton aí, nessa linha, né, vamos lá, Moura, Moura Veder, minha professora com orgulho, a Marli Vânia, que oportunidades devem ser sempre aproveitadas, vamos ver quem mais, tá, o Eduardo da pós-graduação, é, o teu aluno, Moura Veder, mestrado em Fito e consultoria, então, ó, temos aí um que está nas duas áreas, a Marli disse que não conhece, não te conhece pessoalmente, mas foi aluna da INA, na UFG, ó, o Matheus aí, boa noite, Matheus, o Eduardo, doutorado com Pery e Fito, Bianca, bióloga, trabalhando em laboratório, mas querendo tentar a consultoria, porque tem ainda esse ramo, né, dentro da, é uma forma de prestar uma consultoria, na verdade, os laboratórios, muitas vezes prestam a consultoria, e aí os biólogos estão dentro, né, como funcionários dos laboratórios, realizando esse serviço, né, de análise de fitoplancton, então, que também é um trabalho, é um mercado que está, crescendo bastante, assim, tem muitas pessoas que estão migrando também para essa área, assim, acabam trabalhando em laboratórios. assim, de trabalho, que eu acho que tem, tem oportunidades, né, mas é algo, assim, precisa ser, talvez, mais explorado, divulgado, porque, também, quando se fala, assim, ah, eu trabalho com consultoria ambiental, né, a pessoa já pensa, assim, ah, trabalha lá com os bichos, coisa grande, é sempre coisa grande, não tem mais gente que pode trabalhar com consultoria de planta, né, e eu já estou falando isso, que, ah, quando se refere à consultoria ambiental, tá, sei lá, pra ir lá, fazer o levantamento de uma, de uma, um levantamento de uma, de uma, de uma vegetação, ir lá fazer, economia, de um animal, coisas assim, sabe, mas, como por exemplo, e é algo, né, que, acho que é bem bacana, é uma, é uma linha, né, uma área que pode ser explorada também. Ah, com certeza, com certeza, que a consultoria ambiental, na verdade, é todo, todo, todos esses grupos de fauna, enfim, e uma partezinha dela, que é a consultoria, nessa área da liminologia, né, ou mesmo, nem sempre liminologia, porque tem bastante também da marinho, né, então também faço análises de plantão marinho, então não é, sai também desse pouco, mas pode existir a formação de plantólogos também, né, que seria aquele especialista no plantão geral, assim, então muita coisa ainda pode ser explorada, né, então é bem legal, assim, ver também as experiências das pessoas, assim, né, deixa eu ver quem mais, também é a questão da informação, né, passar, né, saber que isso existe, né, então, nas minhas aulas, né, como eu trabalho, eu dou aula de, nas minhas disciplinas, tem uma boa parte, né, de cianobactérias e algas, então eu sempre enfatizo para os alunos, né, falo do que é, do que é plantão, do que é fitoplânico, do que é perifítico, né, para eles terem uma noção, né, das coisas, e assim, e a maioria deles, acho que isso fala 100%, assim, nossa, professora, isso existe, como assim, sabe, porque é, coisa, um mito, né, sim, acho que essa é a dificuldade, assim, eu acho muito legal a gente divulgar isso, pois justo, para criar mercados também, às vezes pessoas que nem são da área, buscam, né, esse interesse, quando vem que existe um mercado, então eu já tive pessoal, assim, que fez os meus cursos, que era, tipo, engenheira hídrica, gestor ambiental, farmacêutico, tipo, então, várias áreas, assim, o pessoal buscando um conhecimento, né, mais aplicado, assim, claro, né, de uma forma mais aplicada, não, porque fotoplancton e plancton é o universo, né, a gente sabe, tem diversas linhas, então, tem muita coisa, deixa eu dar uma olhada, ó, a gente tá, o tempo voa, né, a gente mal falou, a gente mal começou a conversar, e falta seis minutos para as nove, mas a gente, de repente, pode voltar um pouquinho, né, para a gente falar mais um pouquinho, o que tu acha, daí a gente, tu acha que é uma boa, concorda a gente voltar um pouquinho, de repente, mais uns minutinhos, daí a gente pode, porque daí a gente, agora, eu leio aqui o que o pessoal escreveu, porque senão, depois a gente perde, né, o que que tá aqui, e aí depois a gente volta, para falar mais um pouquinho, também não vamos, né, nos estender tanto, assim, mas para a gente poder falar um pouquinho mais, né, sobre esse assunto aí, maravilhoso, que é, para nós, pelo menos, né, que é o Plankton, e que também tem muita gente, que eu acho que precisa, né, de ajuda nesse sentido, assim, porque a gente sabe que é difícil, então, assim, tem muita gente que às vezes precisa do básico, né, acho que é importante ter uma base, muito boa, né, para depois, então, ir buscando, Enfim, aqui, Thais Tagliatti, é gestora ambiental, e faz pós em fitoplankton, na área de fitoplankton. Marcela Sabino, fui aluna da professora Jaciele, na UFG, e hoje trabalho com a Marli, e a Rafaela Loyola, ó, a Rafa, ela fez cursos comigo, trabalha e fez, participou de uma live também, e está adorando a experiência, o aprendizado na área, olha aí, que legal. Então, foi tua aluna, e aí, hoje trabalho no laboratório com a Rafaela, que foi minha aluna no curso, muito legal isso, assim. A Viviane, ó, boa noite, Viviane, a Viviane, então, trabalha bastante com a Azteca Mebas, mas para a área do Zou, mas também faz consultoria. Ronis Paranhos, me parece que é um vasto campo a ser explorado, com a produção de conhecimento científico. O que que tu acha, então, Jaciel? O Ronis, ele é o nosso, é o meu chefe. tu conhece ele? Ah, teu chefe? Olha aí. Meu colega, ele é o nosso vice-chefe do Instituto de Ciências Biológicas, o Ronis. Que legal. Que legal. Sim, eu concordo, eu acho que, assim, tem muita, esse campo é um campo, assim, bem, porque embora, assim, quando a gente compara com outras áreas, ainda a formação de... Oi, deu uma travadinha. Sim. Seja na academia, seja na empresas privadas, eu acho que é uma área bem interessante, né? A área ambiental como um todo, é uma área bem interessante, né? No sentido de que, a gente vem vivendo esses cenários aí, de mudanças, então, muita coisa ruim está acontecendo e a gente precisa, né, de fazer as avaliações, né? Entender os processos, né? Para a gente tentar mitigar um pouquinho esses danos. Então, eu acho que é uma área bem bacana e que tem muita coisa ainda para ser explorada. Sim, com certeza. Acho bem importante isso que tu falou, dessa questão aí de entender os processos. A gente pode falar daí um pouquinho, né? Em breve, sobre os principais resultados, assim, ao longo da tua pesquisa que tu encontra, que podem trazer, assim, essas... Vou ler um último comentário aqui dele, aí a gente... Deixa eu ver. Pelo meu aqui, tá dizendo que vai encerrar em breve, mas ainda não começou a tal da contagem regressiva. Vamos ler. Aqui tem alguém que falou aqui, RGS Carneiro. A sociedade não enxerga nem mesmo os componentes microscópicos da flora. Imagina os microscópicos, tá? Super importante o trabalho de vocês, tratando desse mundo microdiverso e importante ecologicamente. Ah, tá. Ele corrigiu ali, imagina os macroscópicos. Ele é o meu... Então, realmente... Ah, tem o colega também, professor. Que legal. O professor aqui. Que legal os comentários dele. Realmente, né? Se nem as questões macroscópicas são... Ganham atenção devida, imagina a maior dificuldade mesmo, acho. É, então, eu acho que é aquilo que a gente tá falando, né? A cegueira que existe em relação a determinados temas. E esse eu acho que é um. Né? Porque quando a gente vê uma coisa, visualiza, assim, de pronto, né? Uma coisa macro, parece que é mais fácil, né? Da pessoa entender, compreender, né? Principalmente as pessoas mais leigas. E é, assim, bem... Eu acho que tem bastante coisa pra gente fazer, pra gente divulgar e pras pessoas conheçam um pouco mais também, né? Ah, sim. Com certeza. Isso é muito importante. É um trabalho muito de formiguinha, assim. Porque eu vejo também, como tu comentou, acho que a maior dificuldade também é que as pessoas, pra visualizarem o planeta, não precisam de um equipamento. E um equipamento que não é popular, que é um microscópio. Então, eu acho que essa é a maior barreira, assim. Então, olha aqui. Rones Paranhos comentou. Estamos aqui acompanhando a fala de uma colega muito querida. Rones é um amorzinho também. Tem uma pergunta aqui da Marli também. Você já foi a campo? Fez amostragens? Acho que talvez ela tenha dito na época da consultoria. Ou também na... Não, na consultoria, na parte de consultoria, quando eu fiz, foram poucos trabalhos. Mas eu nunca fui a campo para a consultoria. Eu sempre recebia as amostradas. E... Só que no caso, assim, as pessoas que iam, né, nos trabalhos que eu fiz, a gente orientava como deveria ser feita a amostragem. Então, a gente confiava que elas faziam do jeito que tinha que ser feita. Né? E aí? Não, parecia que estava certo, né? Porque... Às vezes, a gente sabe, né, que falta... Justamente, quem não é muito, assim, da área que, às vezes, precisa fazer um trabalho, né? Embora seja uma metodologia muito simples, mas, às vezes, não tem noção, né? Por exemplo... Sim. Ah, de coletar só com rede, né? Para quantitativo. Não. Não precisa, né? Você tem que ir lá coletar o quantitativo também. Então, assim, algumas informações. Mas, assim, em relação à parte acadêmica, nossa, já fui muito para campo. Né? Na época do doutorado, principalmente. Né? A Claudinha está aí, lá. Está aí. Nossa, assim, é muito legal. Ai, gente, a infraestrutura daquele em pele lá é maravilhosa. Então, assim, não conheço, né? Maravilhosa. Tem que conhecer. Tem. Mas é até perigoso que você conhece e você não quer sair de lá. Aqui em Goiânia já a gente fez algumas coisas, mas ainda, como eu estou aqui há pouco tempo também, né? Em Goiás. Então, mas, assim, eu conheci, fiz algumas coletas já, né? Mas, assim, pouca coisa ainda. Mas, assim, eu gosto bastante de ir a campo porque eu acho que é, assim, faz bem, né? A gente dá uma esparecida. Algumas aventuras, às vezes. Então, assim, é uma parte muito legal. É a parte biólogo. Sim. Aquela coisa mais em contato com a natureza mesmo. E eu acho que, às vezes, até ajuda a interpretar e, às vezes, imaginar mais ou menos que grupos tem ali na amostra, né? Eu acho que a parte do campo... É muito legal. Isso, como eu falei, quando eu fui... Quando eu comecei a ir para campo, assim, eu acho que as coisas, elas começam a ficar um pouco mais claras, né? Às vezes, você encontra um resultado. Lá, eles... Nossa! Ah, realmente, a lagoa estava assim, o rio estava assim, é, tem essa associação. Então, a vivência de campo, eu acho que ela é fundamental, ela é muito importante. É, isso é verdade. Eu acho que isso é um dos, digamos assim, dos complicadores que tem nessa questão quando os laboratórios prestam serviços, é que a maioria dos biólogos ou técnicos que ficam na análise, eles não vão para campo, né? Recebem as amostras que são feitas por... É, pela empresa, por coletores, que eles chamam, né? Ou coletadores, enfim. Que são outras... Então, fica perto um pouco essa parte do campo, que é muito legal, normalmente, quem é biólogo da área ambiental gosta. E também esse olhar, né? Que é um olhar de uma pessoa que trabalha com plan. Então, já muitas vezes, olha, de repente, já de cara, por exemplo, se eu não bactéria, já dá para ver de cara. Se tiver, né? Alguma floração, enfim. Ou então, dependendo do tipo de ambiente, já imagina que pode ter, sei lá, predominante de atomáceos e coisas assim, né? Então, acho que isso é o que acaba dificultando um pouco. Eu estou achando estranho que o Instagram não está nos cortando. De repente, até mudou aí. Mudaram as regras. Eu não sei. Porque mudou o layout. O layout está diferente. Agora, os comentários do pessoal não ficam mais na nossa frente. Isso eu não tinha visto ainda, porque as últimas duas lives eu fiz no YouTube. e aí, tá. Eu acho que agora eles não nos cortam mais, então vamos falar mais um pouquinho, né? É, vamos continuar. Vamos continuar. E aproveitando essa parte aí que a gente estava falando de coleta, vamos aproveitar que estamos aqui com uma especialista em fitoplan, então, e as pessoas sempre me perguntam muito isso, enfim, do quantitativo e qualitativo e usar rede e não usar. a gente sabe que a rede limita alguns organismos em função do tamanho, mas também eu observo muito que muitas vezes tem ambientes que tem muito pouca concentração de organismos, né? Então, muitas vezes eu já fiz quantitativo com passagem de frasco em rios que não encontrava quase nada analisando a amostra inteira. Então, assim, o que são as tuas dicas sobre essa questão aí da amostragem, que eu acho que pode ajudar bastante, assim, né? O pessoal e tudo mais na escolha ou mesmo até também de entender porque a gente sabe todo aquele preparo da amostra depois que muitas vezes também o pessoal se complica aí, né? Sim. Então, na verdade, essa questão eu acho que assim em termos de pelo menos dentro da academia, né? Se eu tenho mais contato é algo bem consolidado. A gente sabe que tem as amostragens quantitativas e amostragens qualitativas com rede, né? Então, a gente que trabalha muito com a parte de ecologia, né? Trabalha muito com as amostragens quantitativas, né? Embora, assim, geralmente a gente tem um costume quando vai coletar a gente coleta as duas coisas. A gente coleta amostras quali e quanti, né? Separatamente, mas a gente faz os dois tipos de amostragem. Porque a amostragem de rede ela ajuda muito como ela concentra alguns organismos então ajuda na parte taxonômica, né? Embora, né? Haja dependendo do tipo de ambiente que você vai coletar, né? Aqueles organismos nanoplatônicos que a gente chama que são os mais pequenininhos que a gente subestima. Então, por isso que é recomendado fazer para quantificação a coleta quantitativa que é coletar ou na subsuperfície com frasco novo ou sem profundidades com a garrafa de mandor. Mas, assim, eu acho que embora, às vezes, como você comentou, né? Às vezes a gente conta uma amostra de rio eu lembro que uma vez eu contei uma amostra do rio Paraná eu achei um alvo um de rio. Um. Eu falava cadê, gente? Cadê? Mas eu acho que a gente ainda tem que seguir para esse lado porque esse tipo de amostragem ele reflete o ambiente como é o ambiente. Se vem pouca coisa na amostra quantitativa quer dizer que é um ambiente pobre. Se vem muita coisa quer dizer que é um ambiente mais rico. Então, porque quando você amostra com a rede você querendo ou não você está você está meio que como eu vou dizer meio que forçando ali o seu resultado porque você está concentrando muita coisa e está subestimando outras coisas. Então, quando a gente coleta quantitativamente acho que a chance das distribuições ali aleatórias e as chances de a gente conseguir pegar os organismos é a mesma para todo mundo então não tem essa seletividade. Então, o que a gente faz a gente coleta o quantitativo e coleta qualitativo faz sempre duas amostragens porque para a ecologia para quantificar tem que ser quantitativo. mas os estudos por exemplo eu mesma a gente já publicou vários trabalhos de taxonomia com amostras de rede porque isso aí é um estudo qualitativo aí não tem problema mas para quantificar o ideal é coletar amostras pegar água lá mesmo amostra quantitativa. É, o ideal mesmo é os dois tipos como tu comentou e às vezes na consultoria a gente tem esse impasse mas eu acho que é interessante também a gente sempre buscar a melhoria porque às vezes é complicado o consultor ou quem está a contratante entender a complexidade do trabalho porque eu acho assim a gente que vai para a área da consultoria e acaba se tornando um empreendedor a gente tem que ter muito também essa noção e a gente acaba tendo que passar isso para os contratantes né essa questão toda de que um profissional dessa área ele não pega simplesmente sei lá um equipamento mais simples e vai para campo fazer um levantamento de fauna não é um binóculo ou uma armadilha enfim não minimizando o trabalho de outros consultores de fauna porque assim mas a gente sabe que tem que ter uma estrutura cara caríssima para fazer análise de plano então que isso também é complicado de colocar no mercado então a gente precisa de microscópio a gente precisa de lupa se for zooplank a gente precisa dos dois não basta só o microscópio quer dizer dá para se virar mas a gente precisa das câmaras de contagem a gente precisa do material para coleta que é real contagem é 300 reais 400 reais às vezes mais o microscópio invertido é sei lá quanto que está hoje né gente o invertido então para um consultor ambiental não é bem assim né então tem toda essa questão assim que eu acho que é a questão de popularizar esse tema também pode ajudar até o profissional dessa área conseguir ter um retorno financeiro melhor né nesse sentido de que os profissionais que estão trabalhando nessa área ou as contratantes entendam que existe um investimento alto por trás e que talvez né a gente tenha que de alguma forma repassar isso no valor do trabalho assim então tem todas essas questões eu acho que isso também às vezes é um ponto na questão de por exemplo o gancho da consultoria ambiental que as pessoas acabam não sabem direito que existe que tem que fazer que tem coisas na legislação que exige porque justamente né além da qualificação das pessoas né que ainda é pouco mas existe toda essa questão não é você acha que qualquer pessoa tem um microscópio invertido né comprar um microscópio invertido não é assim né então tem um custo então eu acho que isso também acaba dificultando né sim com certeza e até assim como precificar o trabalho né como colocar um preço na sua análise que seja justo e que inclua todas essas questões mas claro também considerando o mercado né então eu acho que de um modo geral o mercado tem que melhorar também para que a gente possa realmente né ter essa questão do valor aí compatível né então acho bem interessante todas essas considerações deixa eu ver aqui comentários ó já que a gente está com o tempo liberado no Instagram tô achando vamos ver aqui ó eles esqueceram mudaram as regras graças a Deus porque era muito ruim aquilo né de ficar cortando é deixa eu ver aqui ó tem bastante comentários vários aqui Eduardo descreveu quatro espécies novas de diatomáceas no mestrado gente diatomáceas é uma diversidade incrível louca e a dificuldade é difícil e técnica para identificar e na consultoria a gente não pode aplicar todas as técnicas para todos os grupos né então acaba sendo um é um complicador e são tem muitas muito pequenas então senhor não é fácil então com certeza deve ter muitas espécies novas ainda para identificar e parabéns pelo trabalho de ter identificado quatro espécies novas compartilha aí comigo compartilha ou manda para a professora Jaciel depois ela me manda que eu compartilho é manda aí para a gente esses trabalhos a Marli já montou vários laboratórios de campo no Mato Grosso Pará e Paraná eu já montei vários laboratórios de campo não entendi Marli explica para nós o que é esse laboratório de campo deixa eu ver a professora Silvia olá professora pois é não sei talvez não entendi na época eu conhecia pouco de Planckton ela falou professora Silvia Faustino olá boa noite a Cláudia vamos que vamos continuar o Rony Esparanhos eu fico encantada com a diversidade metodológica das ciências biológicas para a realização das pesquisas é impressionante realmente só dentro do Planckton já tem uma super diversidade é muita coisa é uma área muito grande gente chega a ser desesperador às vezes deixa eu ver aqui alguém botou perifiton porque ainda tem a questão do perifiton é deixa eu ver ah tem mais alguém botou aqui tem mais nove minutos ah então temos aí estamos não sei vamos lá vamos lá o pessoal que entrou depois pode colocar aí a sua área com quem trabalha qualquer coisa beijo gente tchau qualquer coisa não a gente vai se preparar para eles não nos encerrarem assim do nada que isso fica complicado também a gente não saber deixa eu aproveitar e te perguntar essa questão que a gente acabou vendo os comentários porque iam nos cortar sobre a popularização assim o que tu acha que são os maiores desafios e se tem já algumas ações alguma coisa que possa compartilhar com a gente nesse sentido de buscar uma popularização assim do trabalho dentro dessa né dessa linha e da popularização da Bellini então Vanessa na verdade assim é bem interessante e bem gratificante para a gente essa oportunidade de estar trabalhando com o pessoal da Bellini com a Luciana com a Claudinha que são pessoas maravilhosas e que estão fazendo esse trabalho legal de divulgar a liminologia porque também a palavra liminologia já é complicado é complicado imagina a planta e então assim acho que as ações até por conta da pandemia que estão sendo feitas nesse momento é mais a questão das lives dessas articulações inclusive nessa sexta-feira agora vai ter uma live bem legal com uma live internacional com pesquisadores de um grupo bem chamado Freshwater Ball bem bacana está tendo a formação dos núcleos regionais de liminologia então está sendo articulado algumas ações dentro dos núcleos então em princípio é mais essa essa relação virtual por conta da pandemia e aí depois eu acho que o próximo quando a gente voltar a vida normal o antigo normal eu acho que novas ações também presenciais também deverão ser feitas mas é legal essa oportunidade porque também a Abelino agora estão abrindo essa oportunidade para a gente para os mais novos para os mais jovens e às vezes a gente não tem que a gente está chegando agora a gente não tem experiência por exemplo semana passada eu estava assistindo a live da Claudinha eu falei meu Deus o que eu vou apresentar lá na live Claudinha aqui daqui é uma troca de conhecimentos então eu acho isso muito bacana que o pessoal está oferecendo para a gente essa oportunidade e isso é uma forma de crescimento crescimento tanto profissional quanto pessoal embora por exemplo tem várias pessoas que eu conheci virtualmente que eu não conheço pessoalmente mas a gente acaba fazendo uma roda de amigos então isso também é bem bacana e com certeza a troca de ideias você conhecer o que as pessoas estão fazendo porque a partir daquelas ideias que as pessoas têm você também pode criar outras ideias então é justamente isso difundir a informação divulgar a informação a gente leva tentando levar esse lado obviamente científico mas assim a ideia é cada vez mais expandir para o público externo para o público que não é da academia para a sociedade é justamente isso as pessoas não talvez tantas barbaridades que acontecem por aí é por falta de informação que as pessoas não sabem não conhecem não tem acesso à informação então acho que esse é o principal objetivo desse grupo que foi criado de popularização da linguologia Ah, muito legal eu acho que vocês estão de parabéns eu tenho acompanhado também o que eu consigo e estou adorando assim eu acho que a gente acaba aproximando também porque eu eu acho que tinha parecia que era meio isolado era muito parecia que estava muito científico muito entre digamos assim pessoas que já têm um nível avançado de conhecimento nessa área e aí então aquele conhecimento ele fica naquele grupo e não acaba não expandindo para várias outras pessoas que estão no mercado de trabalho que precisam aprender e que não tem muitas vezes não tiveram ou não vão ter oportunidade às vezes de seguir uma carreira acadêmica e nunca vão conseguir chegar lá mas porque estão também atuando no mercado de trabalho e estão fazendo um trabalho que também é necessário então acho que essa questão das lives e essa iniciativa da popularização é maravilhosa porque permite que muitas pessoas tenham acesso a essa informação que estava muito fechada nesse núcleo de pesquisadores top digamos assim e aí a gente acaba migrando para quem está né e aí está excelente e a ideia também é de buscar aquelas regiões que às vezes não são destaque né por exemplo a gente sabe né sul sudeste nordeste mesmo tem muitos liminólogos muito trabalho mas tem outras regiões por exemplo centro-oeste norte que às vezes as coisas não tem muita divulgação né então a ideia também é buscar né como a Luciana sempre fala a interiorização desse da liminologia né porque a gente tem muita coisa bacana que acontece mas às vezes né por falta de oportunidade porque às vezes para ir num congresso é caro então uma pessoa que está lá numa cidade mais distante não consegue ir no congresso de liminologia então acaba ficando mais isolado e acho que esses momentos e esses momentos agora estão servindo para aproximar mais as pessoas e assim como a gente estava comentando né isso essa coisa da internet é algo que veio para ficar e eu acho que na verdade ela já existia mas a gente não explorava ela ela já existia mas a gente não explorava então eu acho que é uma coisa assim muito legal muito bacana que veio para ficar e que a gente tem que utilizar dessas ferramentas para divulgar o nosso trabalho para divulgar a ciência divulgar os trabalhos de consultoria porque eu acho que é um meio né embora um pouco impessoal né por conta dessa distância mas é uma forma que a gente tem então eu acho que a gente tem que aproveitar bastante isso e essas suas lives que você faz é uma amostra disso é muito bacana é muito legal inclusive eu nem sei eu acho que eu achei você no Instagram por conta de alguma live sua eu acho será agora o Instagram está nos avisando Gaceli que ele vai nos cortar vamos fechar e aí a gente volta para mais uns 10 minutinhos assim para a gente finalizar agora ele está avisando pode ser pessoal nos acompanhem que eu também não consegui ver todos os comentários aqui comentários bem legais é deixa eu ver se eu consigo ver mais alguns aqui para a gente não perder e voltar professora Silvia falou que o conhecimento nunca se esgota particularidades de amostragem a professora Cláudia te elogiando diz que tu é ótima o pessoal elogiando as lives e as iniciativas então eu vou salvar aqui para a gente poder também para eu poder também salvar né a live e aí a gente volta mais uns 10 minutinhos aí para finalizar pode ser vamos ver vamos tirar um vamos tirar um print vamos dar um sorriso aí para a gente voltar ó vou lá foi cortar aí a gente volta de novo deixa eu ver eu nem sei mais encerrar isso aqui gente mudou o negócio aqui ele não está encerrando eu que encerraria daqui deixa eu ver gente acho que mudou tudo agora e eu já nem sei mais onde é que faz isso porque se eu encerrar não aparece mais o botão de encerrar vamos lá voltando aí Rafaela olá boa noite essas mudanças aí do Instagram a gente vai aprendendo ó a Jaciele opa de novo entrou tá de novo agora já está acabando minha bateria agora agora mudou um pouco voltamos mas ele não que antes se não salvasse encerrasse e salvasse o vídeo ele simplesmente deixasse ele encerrar não gravava agora melhorou né agora a gente não precisa ficar tenso e esperando enfim as coisas agora estão estão melhorando ó a Claudinha entrou de novo mas aí então Jaciele queria ver contigo assim de fazer mais algumas perguntinhas aqui que a gente ia falar um pouquinho dos teus trabalhos né o que que tu os principais assim resultados que tu acha que ao longo dos teus trabalhos todos né o que que tu os principais resultados em relação a questões ecológicas e padrões enfim se tu puder pegar assim sabe aqueles principais resultados que tu ficou feliz em 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 observar enfim alguma coisa de alguma forma assim de um resumo que possa trazer pra nós assim em termos né do estudo desse desse grupo assim questões ecológicas importantes enfim difícil a pergunta né vamos tentar resumir não é e eu também assim tem coisas que eu já não lembro mais né então lá tem que voltar lá pra ver mas assim é um film muitas coisas legais né cada trabalho que a gente faz é um trabalho diferente tem uma perspectiva diferente perguntas diferentes a serem respondidas né então assim é e eu vejo assim e é legal também acho que é bacana isso pra falar também né o quanto a gente vê a nossa evolução ao longo do tempo né né ao longo da evolução do nosso aprendizado né como a Silvia né acho que falou antes né o aprendizado ele é constante então assim quando eu pego o meu primeiro trabalhinho lá comparo com os meus trabalhos de hoje então assim a gente né a nossa formação então é bem bacana isso né então acho que isso também é um motivo assim de 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 incentivo pras pessoas né pros alunos que nem às vezes as minhas alunas as minhas alunas falam mandam pra mim eu devolvo todo o rabiscado trabalho elas ah professora eu falo gente é assim comigo foi assim e é ainda assim né então a gente vai aprendendo né a gente vai evoluindo e de maneira geral é os trabalhos que que eu que eu tenho desenvolvido né desde lá da do início né do mestrado até hoje assim eu tenho trabalhar alguns trabalhos eu comecei com taxonomia né que é uma outra questão que eu acho que é bem legal bem interessante né tem essa que as pessoas também muitas vezes não gostam da taxonomia né de identificar dar nome falar é só dar nome mas a gente não faz ecologia sem a taxonomia você não faz ecologia sem taxonomia eu acho que isso também foi um ponto positivo pra mim porque o meu início foi muito taxonômico eu acho que eu tive essa essa bagagem legal que a professora Norma sempre pegava no pé da gente né da taxonomia e até hoje a gente desenvolve trabalhos inclusive a gente se Deus quiser nós iremos lançar um livro eu acho que não sei se no próximo ano que a gente fez uma compilação de todos os trabalhos taxonômicos que nós desenvolvemos no oeste do Paraná então tem diatomácias algas verdes eumenoficias e desnitias né que é o som do que a gente faz tem bastante coisa e tem fotos bastante foto sim a maioria são com fotos a gente identificou a gente extraiu em nível de espécie então assim vai ficar uma coisinha bem ele espera que fica uma coisa bem bacana que maravilha a gente fez um compilado né então ele tá em processo aí vamos ver se ele se sai que ótimo então assim eu venho do trabalho nessa parte da taxonomia porque é uma assim é importante a gente sempre tá atualizado né em questão de nomes porque a gente sabe que muda sempre tá mudando né a gente do fitoplan vive doido porque sempre tá tudo mudando então a gente tem que atualizar sim mas a minha maior vantagem que eu trabalho assim como exemplos é a parte ecológica mesmo né então o meu doutorado o meu mestrado foi é um trabalho ecológico o doutorado né foi ecológico os pós-docs eu venho mantendo essa linha de pesquisa aqui na UFG também né então de maneira geral eu trabalho com ecologia do fitoplan e aí a gente né os trabalhos que eu tenho concorrido assim são desde trabalhos mais descritivos de estruturação de comunidades até trabalhos um pouquinho mais elaborados trabalho com teorias ecológicas como por exemplo teorias de metacomunidades a gente trabalha também bastante com a questão da abordagem funcional grupos funcionais tem alguns trabalhos que a gente tem desenvolvido né que tá tentando ver aí se vai rolar sobre a questão dos traços funcionais então de maneira geral assim eu trabalho com a ecologia do fitoplan né e aí a gente relaciona vários processos vários mecanismos que envolvem né que acontecem no ambiente que essa comunidade responde mas de maneira geral a gente né eu tenho trabalhado assim com bastante ênfase eu acho que na maioria dos trabalhos com a questão dos filtros ambientais né os fatores locais a questão dos fatores espaciais também a gente tem trabalhado bastante né que envolve muito a sua teoria a questão das metacomunidades né então a gente tem tido uns resultados bem bacanas é agora de cabeça deixa eu lembrar teve um dos trabalhos um capítulo da minha dissertação da minha tese de doutorado a gente avaliou foi realizado lá na planície de inundação do rio Paraná né no Paraná e nós comparamos períodos hidrológicos muito distintos e avaliamos a persistência da comunidade então nós avaliamos dois anos de uma seca extrema e dois anos com ciclos hidrológicos com chuvas muito intensas e aí a gente viu a influência direta desses períodos hidrológicos e como as espécies do fitoplancton persistem naqueles ambientes então esse foi um trabalho assim legal aí tem um outro trabalho de pós-doc que foi do pós-doc que eu fiz lá em Maringá também que a gente coletou em vários reservatórios na calha do rio Paraná e coletamos abaixo de Porto Primavera que é o último reservatório que tem antes de Itaipu e nós coletamos cerca de duzentos e poucos quilômetros até próximo de Guaíra no Paraná então foi um trabalho bem legal bem extente foi um projeto bem grande que o Nupeli desenvolveu e eu fiz meu pós-doc com esse dentro desse projeto e aí a gente viu a questão da influência da dispersão de como os reservatórios influenciam na dispersão por exemplo de cianobactérias para o rio Paraná para aqueles ambientes da planície de inundação e como aquelas populações dos diferentes grupos de fitoplanctas se desenvolvem e permanecem se estabelecem ou não ao longo de todo o rio Paraná nesse trecho de mais de 200 e poucos quilômetros e em lagos associados então esse foi um resultado legal também também tem alguns trabalhos que a gente desenvolveu com metacomunidades mas comparando abordagens funcionais de grupos funcionais grupos funcionais morfológicos grupos funcionais do Reynos para ver qual deles respondiam melhor aos elementos de metacomunidade e agora a gente tem trabalhado alguns eu ainda tenho várias parcerias com o pessoal lá de Maringá com o pessoal lá de Cascavel então a gente mantém essas parcerias ainda então tem vários trabalhos em andamento e agora aqui também a gente tem estabeleceu algumas parcerias com o pessoal daqui com algumas pessoas e a gente vem trabalhando aqui no tem um reservatório de abastecimento aqui que é bem que abastece grande parte do estado de Goiás a gente tem trabalhado nele a gente tem trabalhado numa área de preservação aqui também coletando em alguns ambientes aqui em Goiânia tem muito lago urbano então eu e uma outra professora lá do ICB professora a gente começou a desenvolver um projet um trabalhinho nesses lagos urbanos porque aqui tem muito lago urbano muito mesmo então assim seria o que lagos construídos seria lagos construídos ou é a maioria tem lagos artificiais isso porque a gente tem muitos parques e aí os parques tem lagos né e as pessoas aqui vão muito para os parques né muito para esses ambientes aí tem toda a questão da ecologia urbana da eutrofização né então é querendo começar a trabalhar com esse tipo de ambiente também então de maneira geral é isso que eu trabalho né eu trabalho com a ecologia do que do planto né a gente aplica né diferentes perguntas dessas teorias hipóteses né para responder essas perguntas e assim mas a maioria das coisas está relacionada principalmente às questões de filtros ambientais processos de antrofização né mudanças climáticas então a gente tem trabalhado com bastante com isso é eu acho que isso é muito legal porque o fitoplancton ele pode ser utilizado como uma ferramenta para avaliação da qualidade ambiental né então trabalhar focado nisso eu acho que é bem interessante e que é também onde que está o campo de atuação do consultor né normalmente é em relação à qualidade ambiental e a tentar auxiliar né esses estudos na compreensão ou mesmo avaliar a qualidade ambiental de algum corpo hídrico a partir do fitoplancton né então isso é bastante interessante cada vez que tiver mais estudos a gente consegue né inferir mais mais questões e tentar compreender é mas acho que é um pouco triste que a maioria das tem vários ambientes que cada vez estão mais atrofizados e acabam simplificando um pouco né as comunidades não sei como é que é aí o estado não sei como é que é a questão de qualidade ambiental dos lagos né esses urbanos provavelmente não sejam muito bons mas de abastecimento tem problema com florações não tem como é que é essa questão assim então assim a gente encontra muita cianobactéria até um trabalho em parceria com a empresa de saneamento aqui do estado com a saneado bem legal eles são assim bem parceiros e tem tem a gente encontra tem uma diversidade bacana no reservatório mas tem bastante cianobactérias mas nos estudos né que a gente fez e assim pela conversa com eles lá assim não tem não tem floração né até porque tem um floramento constante mas os nossos trabalhos a gente encontrou assim uma densidade alta mas assim não não era 20 mil células não de cianobactérias então é é bem bem legal né essa parte e aí é uma parceria também que a gente faz para pensar uma empresa né então acho que esse que é o legal né dessa e é o que precisa ser fortalecido mais eu acho que são as parcerias entre a academia e as empresas privadas né porque por exemplo você é uma consultora ambiental mas você teve toda uma formação acadêmica né então eu acho que a gente está aqui para preparar os profissionais os recursos humanos para irem para essas áreas né de atuação então talvez a gente também possa né explorar né incentivar os alunos embora assim eu mesmo eu sempre incentivo os meus alunos eu falo ó gente dá para trabalhar você pode trabalhar em várias coisas você pode ficar na academia mas você pode fazer consultoria também aí eles falam sim professora eles não sabem que é um caminho né também claro essa parceria eu acho que é muito legal muito bacana e você está fazendo isso porque você está fazendo você está fazendo essa ponte né da consultoria com academia então eu estou achando achando bem bacana bem legal Ai que bom obrigada fico feliz eu também estou adorando que vocês todo o povo da academia também está se dispondo a compartilhar o conhecimento também a se aproximar mais das pessoas de um modo geral né porque também tem muitas pessoas que têm muito medo de perguntar e conversar com pesquisadores ou professores porque às vezes entra num nível de conversa de conhecimento muito além do que muitas pessoas muitas vezes têm acesso ou tiveram oportunidade né então eu claro que eu sempre recomendo também a pessoa se puder ter uma bagagem científica porque eu acho muito importante eu acho que poder juntar para mim na minha trajetória a parte científica né ter tido uma trajetória na academia ter feito mestrado doutorado e também a parte toda de consultoria eu acho que isso ajuda e ainda assim eu também tenho muita dificuldade em vários grupos e também consulta especialistas e enfim e aí imagina então um profissional que está no mercado trabalhando nisso e que não teve a chance né ou não pôde cursar um mestrado um doutorado e tudo mais porque teve que trabalhar enfim é outros motivos então aí acaba ficando mais difícil ainda acessar esse conhecimento que a gente sabe que já é elaborado às vezes as pessoas também nem sabem né que ah tem fulano em tal lugar que eu poderia entrar em contato e falar então assim porque acaba ficando muito no né muito restrito né e então às vezes isso acho que também é um ponto que né que eu acho que às vezes essas questões das lives né esse acesso acaba tá tendo essa ponte né fazendo essa ponte né sim é maravilhoso porque a gente precisa né e eu também tento sempre falar que a gente precisa consultar especialistas porque os grupos são muito amplos né então é muito legal essas oportunidades assim né de a gente poder trocar conhecimento porque a consultoria ambiental é um trabalho sério né porque se você não faz um trabalho sério de qualidade você pode ter problema no futuro né com certeza tem que ter toda uma seriedade né uma uma um bom entendimento né pra fazer um trabalho de qualidade muito bom eu adorei que tu comentou isso Jaceli porque assim já muitas vezes surge assim surgem perguntas relacionadas a questão ah mas o consultor ambiental é questões assim que deixam a profissão meio duvidosa sabe por questões de que tu tá sendo contratado enfim porque vai ter um empreendimento e eu acho muito interessante isso que tu comentou porque sim é um consultor ambiental claro a gente sabe que existem todas as pessoas de todo tipo de caráter em qualquer área né mas então o trabalho do consultor ambiental ele realmente é muito sério como tu falou a gente emite uma RT que é uma anotação de responsabilidade técnica que é perante o nosso conselho e que vai vai integrar esse trabalho que a gente fez o levantamento e a gente responde por aquele resultado por 20 anos então tem inclusive efeito jurídico que por exemplo na academia é mais livre digamos assim não é tão controlado quanto num trabalho de um consultor ambiental então eu acho bem legal isso que tu falou e que tu tem essa visão de perceber que o trabalho de um consultor ambiental é um trabalho sério e que deve ser aí respeitado com certeza então achei muito bom mesmo ter falado assim isso nesse sentido e eu acho que vou encaminhando então pro final assim pra que a gente não fique tanto tempo também não abusar tanto de da minha convidada especial eu queria que tu falasse alguma coisa assim do tipo o que que te inspira quem quem ou o que te inspira na vida ou no trabalho que é uma pergunta que eu gosto de fazer é na verdade assim eu não vou falar nomes vai que eu cometo alguma gafe esquece alguém mas assim eu acho que todas as pessoas que passaram por mim passaram pela minha formação que foram importantes na minha formação as minhas orientadoras as as minhas colegas são minhas amigas hoje lá de laboratório então eu acho que todas as pessoas de uma certa forma que passam pela vida da gente acabam nos inspirando né às vezes algumas nem tanto mas tem pessoas que inspiram a gente e assim é uma é e como eu falei assim eu gosto dessa eu gosto de contato com as pessoas então o fato de eu poder estar em uma universidade convivo com muitas pessoas tantos colegas professores técnicos técnicos quanto alunos então eu gosto muito disso e assim eu estou sofrendo bastante por conta desse desse distanciamento porque eu gosto disso desse dia a dia desse convívio né então e tentar assim ajudar as pessoas na questão da formação né porque eu acho que uma coisa importante de falar também é que o nosso conhecimento a gente tem um conhecimento que ele é construído né ele é eternamente construído ninguém tem um conhecimento de tudo pra sempre e acho que a gente tem que compartilhar esse conhecimento então eu acho que a profissão que eu escolhi né que agora eu estou aqui para eu escolhi por conta das oportunidades né eu acho que é legal porque eu posso compartilhar né eu posso passar aquilo que eu aprendi que alguém me ensinou agora eu estou ajudando na formação de alguém de uma outra pessoa então eu acho que isso que é o que é o bacana assim e que me talvez me inspire né a ajudar a formar outras pessoas porque eu sei o quanto é difícil né não é fácil você fazer uma graduação você fazer um mestrado você fazer um doutorado não é não é fácil nem um pouco se eu por exemplo não tivesse tido bolsa de estudos né que hoje é um problema que a gente vem vivenciando né um problema muito grave se eu não tivesse tido bolsa de mestrado doutorado pós-doc talvez eu não teria chegado aqui porque por exemplo meu pai não teria condições de me manter estudando fora da casa então eu acho que a gente tem que valorizar essas coisas valorizar aquilo que foi investido na gente e agora eu acho que é a nossa vez de ajudar na formação das pessoas então eu gosto muito disso desse contato humano então acho que isso é o principal assim aspecto que me inspira eu penso que seja isso ai que lindo adorei adorei eu acho que essa vocação de professor tem muito disso acho que tem professores que estão sempre dispostos a compartilhar assim eu admiro demais porque não é todo professor que está disposto tem muito professor que detém o conhecimento sabe muito e não tem paciência para compartilhar aquele conhecimento então eu admiro muito pessoas professoras assim como tu que estão dispostas também a se desafiar desafiar trazer para os alunos também temas diferentes o fato de tu ter me chamado lá para falar de consultoria para os teus alunos foi um dos primeiros desafios assim para mim e a primeira pessoa digamos assim professor que se abriu para me chamar e para falar nesse assunto eu fico muito feliz adorei falar para os teus alunos e adorei te conhecer nesse sentido a gente trocar esse tipo de informação e acho que admiro muito essa postura assim de estar sempre aberta a trocar informações enfim e ser isso que te inspira assim acho muito muito interessante assim fico muito feliz e vamos vamos ler aqui uns últimos comentários que orgulho ter a professora Jacele na equipe de docentes e pesquisadores do ICB com certeza ó a Rafaela Brasil me identifico com você Vanessa boa noite Rafaela tudo bem fiz mestrado e doutorado e segui para a área da consultoria isso aí estamos aí né a Claudinha nem tanto foi ótimo lindas palavras professora Jacele ICB ações que acho que é Instituto de Botânica o ICB é o Instituto de Ciências Biológicas Ciências Biológicas parabéns e tal muito obrigado por compartilhar conosco tantos conhecimentos aí professora parabéns pela iniciativa então para finalizar né eu gostaria que tu deixasse uma mensagem assim para esse pessoal todo que está nos assistindo pensando que são sei lá desde estudantes até pessoal da pós-graduação pessoas que são profissionais e professores e teus colegas e todo esse povo aí uma mensagem eu não sou muito boa de mensagem não mas assim primeiro né gostaria de agradecer Vanessa acho que é muito legal né essa oportunidade né e justamente eu te chamei para vir falar com os meus alunos para justamente eles conhecerem terem essa ponte né porque eles perguntavam a gente queria saber sua consultoria e tal ah eu conheço alguém da internet vou chamar para vir aqui acho que é isso que vai me dar essa troca né então acho que é isso que tem que ter e a mensagem final é assim gente tá difícil tá difícil para todo mundo né às vezes dá vontade de desistir mas como um bom brasileiro né a gente tem que persistir né então se você tem vontade né quer atuar numa determinada área quer trabalhar com plan então assim vai em frente né eu acho que como eu falei a minha vida até agora tudo foi baseado em oportunidades eu não planejei isso eu nunca pensei quero ser bióloga vou fazer mestrado ou doutorado e vou ser professora lá da Universidade Federal de Goiás não foram oportunidades eu acho que uma mensagem final legal é isso que a gente tem que saber agarrar e aproveitar as oportunidades que aparecem para a gente que às vezes não é aquilo que a gente quer né mas é aquilo que que está ali para a gente então acho que essa é uma mensagem talvez que seja legal né para as pessoas agarrarem as oportunidades muito bom é isso aí adorei adorei Gisele muito obrigada pela participação obrigada por compartilhar teu conhecimento a gente conversar mais né que a gente não tinha tido ainda essa oportunidade de falar mais diretamente sobre esse grupo eu te ouvi pessoalmente né com certeza a gente quer conhecer tanta gente e até a questão dos congressos né que tu falou congressos de liminologia gente eu fui eu acho uns quatro seguidos quando eu estava na vida acadêmica aí depois eu comecei a trabalhar com consultoria correria enfim correndo atrás e tudo mais eu nunca mais fui nos congressos de liminologia né e acabei me afastando dessa função toda dos congressos ah é então é aí que a gente é aí que esse povo todo vai se encontrar então seria muito legal poder conhecer todo mundo é todo mundo ao vivo né mas então Gaceli muito obrigada obrigada a todos que participaram que comentaram que deixaram suas dúvidas e contribuições quem quiser trabalhar e seguir carreira acadêmica com o Vitoplan então fala com a professora Gaceli quem sabe lá é conhecido né pra seguir esses lindos trabalhos aproveita vai fazer um estágio um mestrado um doutorado e acaba entrar aí pra esse universo do Plan então tá bom boa noite gente Gaceli beijo obrigada boa noite boa noite até mais gente tchau pessoal até tchau 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 tchau